Salve, salve, amigos e amigas que acompanham Terra Negra. Terra Negra, nossa jornada agora, revisão Unicamp, FUVEST. Vamos começar com a questão 74 da prova de 2016 da Unicamp. Quem quiser acompanhar a questão, dá um pausa aí na tela, a questão tá aí pra você ver. Muito bem, essa questão é a questão que envolve a dinâmica geológica, pedológica e geomofológica da porção centro-sul do território brasileiro. Olha só que interessante a questão. A questão fala dos famosos derrames basálticos lá no sul, centro-sul do Brasil, pois pega um pedacinho de Goiás, um parte do sul, Triângulo Mineiro, oeste de São Paulo, norte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E quando a gente fala derrames basálticos, quando a gente fala de itens que aparecem nessa questão, como algumas eras geológicas, nós estamos envolvendo aí um pouco de pedologia com geologia e com geomofologia. Do que se trata? Mostramos aqui, e mantendo a nossa linha aqui no Terra Negra, quadro e conteúdo, eu dividi em três tempos, tempo 1, tempo 2 e tempo 3. Vamos fazer uma retrospectiva aí daquele antigo supercontinente, a Pangeia. A Pangeia, a União de Laurásia, a parte norte, e Gondwana, a parte sul. Essa porção sul, Gondwana, ela se fragmentou aqui, no Mesozoico. Um pouquinho antes, no final do Paleozoico, começa a ruptura da Pangeia. Não confunda Pangeia, que era tudo, que começa a se separar no final do Paleozoico. Paleozoico é uma era depois do Precambriano e antes do Mesozoico. Paleozoico. No final do Paleozoico, nós temos o início da separação da Pangeia. E quando chega a era Mesozoica, Gondwana vai se separar. Então, no tempo 1, a placa, que era única, começa a romper. No tempo 2, você tem essa ruptura prolongada. Aí vai ter o início, a formação desse processo que a gente chama de riftiamento. Os famosos vales em riftes. Aparece aí no item da questão, o riftiamento. Hoje, no planeta Terra, e jogando a possibilidade de uma futura questão, nós temos essa situação, exatamente essa situação, na porção leste da África. Na porção da África Oriental, ali no Quênia, Tanzânia, Ruanda, Burundi, a região dos grandes lagos, nós temos esse estágio de rift. E quando esse riftiamento é formado, você tem fraturas que possibilitam a ascensão do magma até a superfície. Tanto é que hoje, na África, nós temos atividade vulcânica também. Não tão intensa como a que foi aqui no Brasil. No final, no início da era mesozoica, que teve grandes derrames basálticos. Lá, a atividade vulcânica na África, hoje, particularmente no Quênia, na fronteira com o Ganda, ela é exemplificada, ela é simbolizada pela presença do Kilimanjaro, um dos maiores vulcões do planeta Terra, com 5.800 metros de altitude. Mas voltando aqui para a questão do Brasil e da África, inicialmente a placa era contínua, teve esse processo de separação, o momento do riftiamento, e hoje essa é a configuração atual. A América do Sul aqui, a África aqui, e a separação ocorrendo. Inclusive, no meio do Oceano Atlântico, nós temos o famoso vulcanismo oceânico. Você lembra o que é vulcanismo? Vulcanismo é toda e qualquer manifestação de resfriamento do magma na superfície da litosfera, dando origem às rochas vulcânicas, magmáticas, extrusivas. Beleza? Bem, nesse contexto aqui, no tempo 2, na era mesozoica, nós temos vulcanismo. E esse vulcanismo proporcionou derrames basálticos nessa porção do Brasil. Então, para você que faz o NICAMP, FUVEST, UNESP, apareceu o mapinha do Brasil. Está aqui o mapinha do Brasil. Apareceu essa porção centro-sul demarcada. E se for algum aspecto pedológico ligado a solos, na hora você lembra. Derrames basálticos também de abasio, que é uma rocha magmática hipoabissal. Ela não é nem intrusiva, nem extrusiva. Ela é intermediária. E nessa região também tem uma presença marcante dessa rocha de abasio. Esses derrames basálticos vão dar origem a essa rocha chamada rocha basáltica, que quando sofre intemperismo, dá origem aos famosos nitossolos. O que é um nitossolo? Nitossolo é um solo de grande fertilidade para os parâmetros atuais aqui do Brasil. É a antiga terra roxa. Lembrando que essa classificação muda no ano de 96, 97. Então, desde então, olha só, duas décadas, desde então, que a expressão terra roxa não é mais oficial, que nós usamos a expressão nitossolos. Entretanto, alguns exames, alguns vestibulares ainda adotam a expressão latossolo, vermelho escuro, terra roxa e tal. Mas fica a dica aí, pode aparecer terra roxa ou pode aparecer nitossolo. E toda vez que vem esse tipo de solo, nitossolo, a antiga terra roxa, lembra disso aqui, o Oeste Paulista e o avanço do café. Um dos fatores que proporcionou o avanço do café para o Oeste Paulista foi justamente, além da topografia do terreno, conheça as chapadas, topografia mais suave, a presença de solos de fertilidade natural. Então, quando a gente fala aqui do centro-sul do Brasil, derrames basálticos, você vai lembrar da era mesozoica, desse processo de formação de rifts que possibilitou a ascensão do magma até a superfície, o que a gente chama de vulcanismo, e esse vulcanismo deu origem a esses derrames que, quando interpelizados, deram origem a esses solos, que, pelas atividades antrópicas, foram aproveitados para a expansão do café. Agora, vamos à questão? Se você observar na figura, como nós demonstramos aqui, nós temos a presença da porção centro-sul do Brasil destacada, e na legenda mostrando derrames basálticos que formaram a Serra Geral. Sobre essa ocorrência, é correto afirmar que, letra A, trata-se de uma manifestação eruptiva do mesozoico, correto, associada com o riftamento, riftamento, lembrando aqui o tempo 2 que eu coloquei para vocês, quando você tem esse processo de transformação dos falhamentos, grabens, rushs, então está correto, que formou o Oceano Atlântico, então é uma das etapas intermediárias para dar origem ao Atlântico, sendo uma das maiores manifestações vulcânicas da história geológica da Terra. Perfeito! Esse derrame basáltico aqui do sul do Brasil tem também um outro comparativo, que o derrame basáltico ocorreu na Península do Decã, Península do Decã, onde nós temos a Índia hoje. Lá também teve um grande derrame basáltico, parecido com o que teve aqui no centro-sul do Brasil. Então, nesse ponto aí, a letra A está perfeita. E as alterações dessas rochas formam solos muito férteis, chamados nitossolos, outra afirmativa correta. Três pontos aí, separação entre a América do Sul e a África, outro ponto correto, a era mesozoica, outro ponto correto, derrames basálticos, corretíssimo, e formação dos nitossolos. A letra A é a alternativa que melhor contextualiza essa temática desenvolvida por nós. Agora, o erro na letra B. A letra B trata-se de uma manifestação eruptiva do quaternário. Errado! Quaternário é um período da era atual, a era cenozoica. Então, quando a gente fala quaternário, a gente não está falando dessas manifestações que não ocorreram no cenozoico, ocorreram no mesozoico. Relacionando uma série de hotspots associados à Bacia do Paraná. Na Bacia do Paraná, nós não tivemos hotspots. Lá foi vulcanismo associado a refeixamento. Outro erro presente. As alterações dessa rocha foram os solos muito ácidos, que acabam por dificultar atividades agrícolas. Outro erro. Os solos da Bacia do Paraná, particularmente os solos de derrames basálticos, são solos de alta fertilidade para os parâmetros nacionais. A letra C. A letra C, diga de passagem, foi muito atrativa pelo pessoal que fez essa prova da Unicamp em 2016. A letra C fala que corresponde a um evento vulcânico que foi ativo durante milhões de anos, associada à deriva da América do Sul em direção à leste. Está errado. Acompanha comigo aqui no mapa. Quando a América do Sul está derivando, ela não está indo para a leste, ela está indo para oeste. Então, grife-se e leste. Se leste está errado, é oeste. E um outro erro aí nesse item, que muita gente confunde, as alterações a essas rochas formam solos extremamente férteis classificados atualmente como terra roxa. Não é atualmente. Atualmente, a classificação desses solos é nitossolos. É antigamente como terra roxa. E o último item, a letra D, que fala que foi uma atividade vulcânica entre as maiores da história da Terra, perfeito, que ocorreu durante o Paleógeno, antigo terciário inferior. Errado. Paleógeno era cenozoica. E tudo que nós estamos estudando aqui aconteceu na Era Mesozoica. Uma questão que teve um baixo índice de acertos, cerca de 12% dos candidatos acertaram. E assim, quando você qualifica o seu conceito, quando você contextualiza os conceitos, espacializa, tudo fica mais fácil. Então, resposta letra A, a de aprovação. Um abraço. Dá uma pausa. Acompanhe o quadro. Vou sair. Anote. E boa prova. Acompanhe o quadro. 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 Obrigado.